Olá, um bom dia pra você nesta sexta-feira, 16 de outubro. Começa no próximo domingo o horário brasileiro de verão. Ao todo, 10 estados e o Distrito Federal instituem um novo horário. A medida é para economizar energia. Você tem todo o seu ritmo. Quando você está acostumada com o seu ritmo, não, agora vamos mudar o horário. Ituiutaba terá rodízio no abastecimento de água. A cidade foi dividida em três zonas e o racionamento começou hoje. Veja também, rodada de negócios do Brasil Central supera as expectativas. Isso trouxe uma qualidade muito superior nas negociações. E 81 clubes de desbravadores estão acampados no Camaru. O grande acampamento reúne crianças e adolescentes de 10 a 15 anos e acontece a cada 4 anos. Somos só, desbravadores, sempre a volta da região. Agora, no seu Jornal da Vitoriosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí